La 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 la, Van Fique, la 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 la, Van Fique, o amore da vida é bicho. a terms é para a primeira aide no dragão no lateral esquerdo brasileiro Guilherme Siqueira, 27 anos 1,83m, primeira época no Benfica Perante Fabiano Um canhoto Ocupa Fabiano Sua posição na linha de golo Apita Marco Ferreira Aí está Siqueira Para o primeiro do Benfica 1-0 para o Benfica O desempate para o Potapés Da marca da garantionalidade Oblak nos postos Quintero Aí está Quintero para o golo E há um cor de assumir Sempre que o jogador do Benfica vai marcar o penalti Garay frente a Fabiano Aí está Ezequiel Garay Outro tiro de Garay Na barra 19 golos do campeonato 3 na taça da liga A frente ao Oblak E falha Bem E o pontapé de Jackson mais desconchamado O suporte do esboio Benfica De novo um central Aí está Jardel E dentro da baliza Marco Benfica Jardel a bola ainda bateu na trave Mas do lado de baixo Mas do lado de baixo entrando na baliza da Fabiano E agora temos Possibilidade do Porto empatar E aí está Aguilhas E que categoria Fazendo 2 a 2 André Gomes frente a Fabiano Vai se mexendo Fabiano André Gomes defendeu Fabiano Defendeu Fabiano E se vai O Oblak Pouco balanço De Maicon Defendeu Oblak Repete-se Bem E não querem sair daqui Exato Enzo Pérez Frente a Fabiano Apita Marco Ferreira Enzo Pérez Com categoria Isto não engana E a partir de agora É a cabeça no cepo Varela Varela Exatamente Pouco balanço Também da Silvestre Varela Frente a Ian Oblak Aí está o tiro de Varela Para o gol 3-3 Já bem formado Nas escolas Do Benfica Fabiano Entre os postos Aí está Cavaleiro Para o gol Bem marcada A garantonilidade E chega-se à frente Fernando 4-3 Para o Benfica Caso marque Vamos ter mais uma garantonilidade Para cada lado Caso desperdício O Benfica Estará Na final Recordo que Tendo o Benfica 10 unidades O Porto Prescindiu Do Mangalá Já não falta muito Para dar uma volta Esta é a sexta grande penalidade Do Porto Seis Já bateu o Benfica O Benfica O Benfica O Benfica A tentar de novo Jogar com o fator psicológico Fernando para bater O Benfica A frente ao seu adversário A frente ao seu adversário A futebol Clube do Porto Ao quarto clássico Apostando Tem as grandes penalidades O Benfica Consegue O apuramento Para a Leiria Onde vai defrontar O Rio Ave A festa do Benfica No relevado Do Estádio Do Dragão